Canal Dupla com 1, com Odésio Costa O trem ruim de sentir, é a tal da saudade Quando sente não tem jeito, o peito dói de verdade Não tem coisa pior do que amar quem tá distante Só quer ela, só fala dela, só pensa nela, sonha com ela Imagina todo instante, vem pra cá qualquer dia Eu te quero qualquer hora, quando vem me traz alegria Se não vem meu peito chora, vem pra cá qualquer dia Eu te quero qualquer hora, quando vem me traz alegria Se não vem meu peito chora, vem pra cá qualquer dia Eu te quero qualquer hora, quando vem me traz alegria Se não vem meu peito chora